Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré Sou o seu amor profundo, sou o seu lugar no mundo Sou a febre que me queima, mas você não deixa Sou a sua voz que grita, mas você não aceita O ouvido que lhe escuta Quando as vozes se ocultam, não sai Nós estamos Não esqueço o que nunca lhe fez falta O que lhe atormenta e malta Sou o certo, o errado e o que decide O que não tem duas partes, na verdade existe Ofereço outra parte Mas não esqueço o que me fazem Nos baris, na lama, nos joares, na cama Sou o novo, o antigo, o que não tem tempo O que sempre esteve vivo, mas em sempre atento O que nunca lhe fez falta O que lhe atormenta e malta Sou o que nunca lhe atormenta e malta Sou o certo, o errado e o que não tem duas partes Na verdade existe Ofereço outra parte Mas não esqueço o que me fazem Nos baris, na lama, nos laris, na cama Ou o que nunca lhe atormenta e malta